E aí antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Rond trazendo pra vocês mais um vídeo, um vídeo rapidão falar da nossa lojinha, da lojinha do Geek Antenado. Muita gente pergunta onde que nós vendemos, o que que nós fazemos com os produtos que nós testamos aqui no canal. A resposta é, vendemos a maioria deles. E você pode encontrar o link da nossa loja aqui na descrição desse vídeo, tá? Além disso, rapaziada, nós conseguimos vários produtos de uso mais básico, como cabos, carregadores, carregadores veiculares e tudo mais, com um preço muito interessante e resolvemos trazer algumas unidades pra vocês, tá? Se você quiser comprar na nossa lojinha, você compra, recebe aí no conforto da sua casa, de produtos que nós já testamos e que conseguimos comprovar a qualidade dele, tá? Então, se você quiser comprar e ajudar o Geek Antenado, saiba que o link tá aqui na descrição, beleza? Todas as vendas são feitas pelo Mercado Livre, o que garante a sua compra, tá? Então, é garantia para comprador e vendedor, é muito tranquilo e é mais prático também, tá? Se você quiser comprar mais de um item, alguma coisa, entre em contato com a gente que nós conseguimos negociar, de repente rola aí um descontinho ou um esquema pra você pagar menos frete, alguma coisa do tipo, beleza? Então, não se esquece, link tá aí na descrição, compre e ajude o Geek Antenado. Valeu!